Fala aí rapaziada do nosso canal RBFootball trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e nesse vídeo para falar do empate heróico do Fortaleza com o Boca Juniors lá na La Bombonera o Cavani fez o primeiro gol para o Boca Juniors e aos 45 do segundo tempo o Kevin Andrade empatou para o Fortaleza empate heróico que mantém o Fortaleza na liderança do grupo D da Copa Sul-Americana e com a classificação encaminhada próximo confronto será contra o Sport Trinidense que tem apenas 3 pontos e já está eliminado da competição então Lion encaminhando a classificação antes de soltar o vídeo quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada tudo do Fortaleza, tudo do Leão do PC você encontra aqui no nosso canal RBFootball então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta olha é o seguinte Bertozzi, o Fortaleza chega a 10 pontos, o Boca tem 8 o Fortaleza vai jogar o último jogo em casa contra o Trinidense vitória do Fortaleza está resolvida a parada é mais um grande feito na história do Fortaleza fez dois jogos com o Boca fez 4x2 em 1 consegue um empate já no final do jogo empate que já ninguém esperava esse Kevin está assim, caiu nas graças do torcedor do Fortaleza não por acaso mas o Fortaleza continua fazendo história primeira vez no Fortaleza inclusive na Boboneira e sai de lá praticamente classificado Bertozzi a gente viu ali a primeira finalização certa do Fortaleza e a segunda foi o gol já no finalzinho do jogo exatamente, não foi fácil outra expressão que o professor Calçagem deve gostar muito que é o saber sofrer hoje o Fortaleza boa parte do jogo soube não foi professor? mas a verdade é que não foi um jogo fácil o Fortaleza tomou sufoco a maior parte do jogo é bom lembrar que o Boca no Castelão pensando na Copa da Liga Argentina poupou alguns jogadores hoje foi o que o Boca tinha de melhor Cavani nem viajou para o Ceará e dessa vez estava ali para fazer um gol dentro da sua melhor capacidade aproveitando bem o posicionamento uma jogada muito bem construída desde o lateral e no final do jogo o Boca incrivelmente e ingenuamente vai com muita gente para o ataque já nos acréscimos e o Fortaleza se aproveita muito bem disso puxa o contra-ataque e o Kevin faz o gol do empate então é um empate valioso que não dava a impressão que viria e o torcedor do Boca pode lamentar porque o empate é o que a vitória não veio porque de fato a situação do grupo fica muito boa o Fortaleza é muito superior ao seu adversário da última rodada, o Trinidense ainda que empate, o que já é muito improvável o Boca teria que meter seis gols no time boliviano no Nacional Potosí que é até possível fazer pela diferença técnica também mas a tendência é que os dois vençam muito tranquilamente na última rodada aí o Fortaleza passaria direto para as oitavas e mandaria o Boca para ser problema de alguém da Libertadores que venha é um problema de playoffs claro que esse Boca não é até no mesmo nível talvez um pouquinho melhor do que do ano passado dá uma olhada aí olha quanta gente no ataque do Boca aos 44 do segundo tempo ele jogou para o Marinho essa bola foi do Kevin olha o pique do Kevin vai Kevin corre, 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 corre ele é torcida com a Morão depois do Fortaleza e quase perdeu ainda meu Deus que susto é uma quantidade de torcedores e até mesmo dá uma segurada na corrida ali para não ficar em posição irregular olha só é o Kevin que lança e o Marinho tem que esperar o time chegar exatamente ou ele vai para o Moura Moura ou ele espera olha o pique no final do jogo o Moisés que nasce ligeiro toquinho na bola vai atrás da linha da bola o Kevin o toque do Moisés tira o goleiro do lance sensacional 2 mil torcedores do Fortaleza e é pertinho deve ser mais de 10 mil quilômetros é logo ali você sabe que o Bira nosso comentarista aqui que é gênio que é gênio ele estava na transmissão do jogo e ele tem contato com alguns torcedores do Fortaleza e ele mandou mensagem para os caras dele que falou com os caras durante o jogo e disse que a sensação lá é que tinha mais de 2 mil pessoas mas não sabe se os caras entraram se parecia que tinha uma superlocação ali tendo estado em Fortaleza para o jogo de ida assim muita gente só não foi porque está pagando a ida por Uruguai é isso exatamente na final que não está com dinheiro sobrando vai ter que empenhar dinheiro e agora vai guardar aí para essa sequência de competição porque o Lion tem possibilidade sim é um dos candidatos a estar na final de novo lembrando que o grupo para mim era mais difícil do que alguns grupos da Libertadores vendo o peso da camisa do Boca a altitude de Potosi uma vaga direta eu só vou fazer uma comparação eu acho esse grupo por exemplo o grupo mais complicado que o grupo do Fluminense da Libertadores o Atlético Paranaense talvez então é um feito né do time que ano após ano vai subindo um degrau sobe outro já virou um time para disputar torneios continentais sim o Fluminense demorou tanto para sair da terceira divisão e ter que falar do Marcelo Paz toda a ascensão a passagem do Rogério depois Voivoda chegando melhorando ainda mais a situação é outro clube é outro clube eu acho que mais um capítulo escrito na história uma senhora vitória em casa contra uma das camisas mais pesadas do continente e o empate no final jogando na mítica bomboneira é verdade queria lembrar aqui antes da gente para o intervalo da série B até hoje quantos técnicos passaram pelo Fortaleza Rogério Senna Rogério Senna saiu para ir para o Cruzeiro voltou pelo Zé Ricardo no período né o Rogério Senna saiu porque quis voltou aí depois ele sai de novo porque quis então não teve demissão o Zé Ricardo saiu porque o Rogério voltou né aí teve o Anderson Moreira o Chamusca e aí veio Voivodo o que eu fico eu fico vendo o Voivodo eu fico imaginando assim o que é qual é o plano de carreira do Voivodo é pois é por enquanto é ficar no Fortaleza por enquanto é estar feliz convites talvez tenha sido um excelente plano talvez seja o treinador na América do Sul tenha tido o maior número de convites e eles vão se avolumando né será que o objetivo que é futebol argentino é porque cara não estou querendo tirá-lo do Fortaleza não acho que ele foi ele foi cuidado né você vai ser cancelado né você já viu a visão você já viu a visão da vida beira-marra num dia de sol exatamente eu tenho que ir para o intervalo vai calçado mas eu acho que você pensa como o profissional né que tem que tenha que tem o profissional não pode previsar a felicidade mas ele não só quer você está dizendo que ele só vai ser feliz ele já está tocando já um e agora ganhou com o gol de um venezuelano de 19 anos com muita personalidade acabou fazendo o gol dentro da boboneira ganhou não né empatou o jogo mas manteve essa vantagem acho Edu que o Fortaleza jogou para empatar o jogo jogou para sair com um ponto e a formação já mostrava isso né um 4-4-2 com o Brites fechando ali como um falso lateral direito e o Pedro Augusto muitas vezes jogando entre os zagueiros né o Tite e o Kusevich que até ficaram amarelados muito cedo né e aí o Voivoda pensou em mudar a formação deu muita liberdade para o Pikachu de um lado Machuca por outro para tentar contra-atacar no primeiro tempo até teve um pouco disso né mas no segundo tempo sofreu um sufoco do Boca e o Boca esses risos essa descontração era muito de um time que parecia estar controlando o jogo mas não conhece o Fortaleza né que é um time que não desiste é um time que tem muita intensidade 90 minutos e que conseguiu esse empate espetacular na Bomboneira já tinha jogado contra o River já tinha jogado contra o São Lourenço já tinha jogado contra o Independente contra o Estudiantes faltava o Boca e conseguiu de novo né um resultado expressivo que não garante o time ainda nas oitavas de final diretamente né mas continua com essa vantagem na última rodada e joga em casa não tem jeito é o Lion chegou na Bomboneira falou muito gusto foi Lion e aí belo resultado do time do Voivoda então daí pessoal foi o vídeo da ESPN Brasil todos os créditos direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição desse vídeo onde os comentaristas debateram aí o empate entre Boca Juniors e Fortaleza um a um na La Bomboneira gostou do vídeo deixa o seu like se inscreva no canal ativa o sininho das notificações forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal é River Futebol